Faltam um minuto, camarada. Aliados, de volta à luta! Faltam 30 segundos. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Essa rodada foi deles. Mas você pode vencer a próxima. O outro time está na frente. Detenha-o! Faltam um minuto, camarada. Só resta um inimigo. Você pôs os oponentes no devido lugar. Bom trabalho! Hora do desempate. Mal posso esperar. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Aliados, de volta à luta! Falta um minuto, camarada. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Não deixe isso te atrapalhar. Tente de novo. Você perdeu a vantagem. Verdade! Mas isso só importa se continuar assim. Só resta um aliado. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Você achatou o inimigo. Muito bem. Você entrou na luta de novo. Isso não pode continuar assim. É você ou eles. Lute! Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Faltam um minuto, camarada. Só resta um inimigo. Impressionante. Você nunca desafonta. Seu time está na frente. Não espero nada menos. Faltam um minuto, camarada. Você é a última. Faça-os fugir. Só tem vocês dois. Lute! 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 Seu time caiu. Mas você pode se levantar. Equipes equilibradas. Quebre o empate, guardiã. Faltam um minuto, camarada. Só resta um inimigo. Isso! Você conseguiu. Não resta mais ninguém. Ponto decisivo. Seu esquadrão está bem. Termine na liderança. É só você agora, camarada. Lute até não ter mais nada. Seu inimigo levou essa. Fica para a próxima. É a sua chance. Destrua-os! Só resta um inimigo. Faltam um minuto, camarada. Só resta um aliado. Está nas mãos dele. Oponente revivido. Só resta um inimigo. Faltam 30 segundos. A rodada é sua. Comemore e me convide. Você luta confiante. Por dedicação. O povo da nossa cidade deve se sentir seguro sob sua vigília. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. O que é isso? 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 O que é isso?